E aí pessoal do canal, quer conhecer um Scania que é fabricado aqui no Brasil, mas que a gente não usa? Eu quero falar sobre o Scania K460, um teste feito pela Scania. Ficou curioso? Então este é o quadro Fatos Históricos e Curiosidades do Mundo Rodoviário. Salve, salve pessoal! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho galera? Pois bem, hoje eu quero apresentar para vocês um fato histórico, uma curiosidade bem interessante aí que muitos talvez desconheçam. Bom, mas antes de falar sobre isso daí, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, e deixar o seu like, que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento do canal. Me sigam nas redes sociais de Facebook, Instagram e a aba da minha comunidade aqui mesmo no YouTube. Preparado então para os fatos históricos e curiosidades de hoje? Bom pessoal, diante destes fatos eu quero contar esta história para vocês. Mas antes, surgiu uma polêmica esses dias atrás aí nas redes sociais sobre uma eventual possibilidade da Scania trazer o Euro 6, o motor da Scania Euro 6. Porém, segundo aí o pessoal que cuida e administra a Scania, foram negados todas essas informações aí que estão rolando nas redes sociais. Fiz um vídeo falando, tá? O vídeo está aí no YouTube, você pode pesquisar o que você vai achar, tá? Diante dos fatos, eu quero contar a história sobre esse motor aí que surgiu conforme vocês viram na Thumbnail. Bom, o modelo que vem muito chamando a atenção e também virou polêmica, além deste caso da Scania, nas redes sociais e no aplicativo de mensagem de algumas pessoas de que o K470 chegou no Brasil. Mas infelizmente nunca chegou. Toda essa polêmica gerada devido a um teste do motor K470 lançado na IAA, edição do ano de 2007 realizado na cidade de Hannover, na Alemanha. Quando a Scania montou um stand com o intuito de valorizar juntas as potências dos produtos da marca Scania. Foi lançado o chassis K470, onde o carro foi montado sobre um Irizar PB, vindo com motor de 12 cilindros em linha. Turbo alimentação com intercooler de 470 cv, de potência máxima de 12.000 cilindros cúbicos. Ainda mais um modelo que deixou muitos com dúvida, trata-se de um Marco Polo Paradiso G6 1800 DD, com uma modificação na parte traseira. A adaptação foi necessária para que os adiadores não ficassem do lado de fora. O motor é o mesmo DC3 de sempre. Mas para o Euro 6, virando as regulagens do 360HB, 410HP, 450HP, a extensão da carroceria do G6 serve para o radiador colocado atrás do motor. Igual os K310 IBI urbanos de São Paulo. Pois o chassis se trata de um Scania, mas não dá para saber ao certo. Porque dá para saber que é veículo de teste por conta da placa verde. E alguns dizem que usando a placa verde seria uma mula de testes, né? Que aí a Scania estaria fazendo. Isso é porque é a placa verde de teste. A placa verde não tem resultado no site do Sinesp, na Receita Estadual, quando as empresas montadoras têm os veículos de testes. São todos cadastrados justamente para serem identificados em casos extremos. Muito mais acreditam ser o K470, que estaria fazendo testes no Brasil. Fizeram uma adaptação na carroceria para comportar o motor onde não é viável comprar uma carroceria toda moderna para teste de chassis. Mas surgiu boatos que a expectativa é que o chassis 06 no Brasil seja homologado em 2021. Fato esse que eu já comentei e foi um pouquinho mais... Dado mais um prazo maior aí para que venha para o Brasil. Segundo a informação será no 2023, né? O G6800DD da Scania é somente uma adaptação para teste de um novo motor. Quem tem um radiador traseiro e que não faria sentido algum seria comprar uma carroceria de mais de 500 mil. Para usar em testes, pois para quem não sabe, até a Mercedes-Benz fez isso com motores de sua frota de teste. Para o Brasil, a esquina oferece chassis do aviar 310 cavalos, 360 cavalos, 400 cavalos e 440 cavalos. Esse modelo é o Euro 3, produzido para países que obedecem essa norma. Além do 460 cavalos, tem o K360, K380, K310 e o K420, todos Euro 3. Inclusive a Scania disponibilizar o K460 com terceiro eixo direcional. Mas a Scania já disponibilizou motores de 470 cavalos para o Brasil. Mas os empresários preferem colocar o 360 ou o 80 e esquecem que o 470 poderia trazer mais economia e maior durabilidade na carroceria DD ou até mesmo LD. Pois gastariam mais uma compra a mais, mas ganhariam economia de durabilidade. Outro motivo que o Euro 6 não chegou ainda no Brasil, seria porque ele não obedece as normas do país. Ou seja, para o Euro 6 chegar no Brasil, vai ter um processo muito demorado, já que nosso país como o Peru, África do Sul, Costa Rica, Chile, Espanha, Equador, Colômbia, o Euro 6 já está em vigor. Para quem não sabe, lá fora, os maiores potentes da Mercedes-Benz são o Trevor Edition 1 com 480 cavalos e o Cetra S431 DD com 510 cavalos, ambos com motor Euro 6. Algumas certas mudanças. Da montadora, a montadora varia de acordo com a filosofia do funcionamento de cada uma que vem acontecendo no mercado nos últimos anos. E sempre as empresas buscam novas ideias para fazer uma mudança significativa e também satisfatória. Visando conforto, economia, manutenção diferenciada e até mesmo emissão de poluentes. A Scania é campeã nessa arte. Por várias vezes fez o teste do biarticulado no motor dianteiro. No México, Colômbia e na Nicarágua eles já circulam. Agora vem esta nova modificação com o motor mais potente e até mesmo mais lógico que precisa de uma mudança no sistema de refrigeração do motor. Assim, o radiador passou a ser instalado na extremidade traseira da carroceria. Porém, modelos até o presente momento, em 2018, não tiveram essa diferença. Pois essa mudança está em fase de estudo pela produtora. Mas os detalhes da carroceria é que a galera observou mais do que os planos do fabricante como este, seria um chassis para 2019 ou 2020. Começa aqui o estudo dela para sair no motor 100% para suprir o espaço da área do motor chamada de casinha por alguns mecânicos da cidade. De acordo com a produção, certo também que a concorrência não vai ficar quieta e com isso, essas tais mudanças vão se instalar no chassis. No fim, isso também acaba sendo uma frase de estudo para as produtoras de motores. Sem quadrarem aos novos padrões que estão nascendo pouco a pouco. Mas pode ser que saia, já que a probabilidade das normas do Euro 6 entram em vigor aqui no Brasil em 2023. Sendo que pode ser os protótipos já devem aparecer em 2022. Curiosidades A boate sobre a Volvo e a Mercedes lançarem algo acima de 450 cavalos também. Para o Brasil, se for isso, a Scania também lança a propósito que as três já fabricam o chassis Euro 6 no Brasil. Mas tudo que é o mercado externo. Outro fato curioso foi que nem a Contigio escapou de boatos. No ano de 2013, começou a surgir boatos, que a Scania estaria fazendo, parceria com a Contigio para desenvolver o K470. Que iria chegar no Brasil, isso acabou repercutindo nas redes sociais e no aplicativo de mensagens de que boatos em que a Contigio compraria DD, ULD e que o K470 seria indicado só para low drive e doble deck. Mas a empresa Contigio nega qualquer participação com a Scania para desenvolver o K470. Lembrando que ainda não tem previsão de chegada do Euro 6 no Brasil, mas os países vizinhos do Brasil já utilizam o Euro 6. Um dos exemplos foi o Vista Bus DD sobre o chassis K460, com o eixo direcional da empresa Transporte São Cristóvão. Fora do Brasil, as empresas utilizam as calcineiras do Marco Polo para a G7200, Marco Polo para a G7800DD e buscar Vista Bus DD e Elisar I6, pois é muito comum. Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, você está pensando em fazer aquela viagem, excursões para a igreja, ou até mesmo se divertir com a sua família e seus amigos, ou até mesmo fazer aquelas compras que você sempre gosta de fazer para o seu comércio? Pois não, eu quero apresentar aí para a região de Brumadinho, Minas Gerais e região aí, a empresa Conexão Turismo, do meu amigo Luiz Duarte. Eu quero apresentar para vocês o carro dele, que vocês estão vendo aí, né? Pois bem, esse carro aí, ele é um Paradiso 1200, sobre o chassis Scania K124, de 360 cavalos. Como vocês podem ver nas imagens, o carro é todo bonito, todo reformado, tem banheiro, ar-condicionado, para você fazer aí a sua viagem, a qual talvez você queira fazer. E ele não é careiro, tá? Ele é bem, talvez você tenha um dinheiro meio curto aí, né? Mas sabemos que o Brasil está meio complicado. Pois bem, se você quiser entrar em contato com o meu amigo Luiz Eduardo, é pelo telefone 98701940. Conexão Turismo, aonde você faz a sua conexão sem pagar caro, beleza? Pois então, galera, eu quero trazer para vocês um pouquinho nesse fato histórico, essa questão do K470 vir para o Brasil, né? E juntamente com esse G6800DD sobre o chassis K460, que foi produzido aqui no Brasil, ainda é produzido, mas a gente não utiliza aqui, o que é uma pena, né? Só os países aí da América Latina, né? Que utilizam, mas é aí. Eu tentei procurar fotos sobre o Irizar K470, que foi feito testes na Alemanha, mas infelizmente eu não consegui nenhuma imagem para mostrar para vocês, beleza? Bom, galera, isso aqui foi mais um fato histórico, curiosidades, espero que vocês gostem do vídeo, deixe o like de vocês, que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento do canal. Bom, galera, e até um próximo vídeo, e eu fui!